Olá pessoal, é um prazer imensurável, uma delícia estar na casa da minha amiga Beth Martins. Estou com Maria Tereza, gerente da nossa patrocinadora e parceira do programa Carolina Martori. Tudo bom meninas? Tudo bem Kiko. Oi Kiko. Escuta, eu achei tão legal o tom dessa matéria hoje, que é o seguinte, a Carolina Martori está entrando com essa coisa do delivery. Hoje em dia, mais do que nunca, as pessoas são super ocupadas, têm um tempo super reservado, viajam muito e nada melhor do que ninguém para poder falar do que a minha amiga própria, Beth, designer, consultora de moda, na parte de calçados também, né Beth? Então, eu conheço a Carolina Martori, conheço a coleção, aliás, lindíssima, maravilhosa, já fiz uma matéria com ela na última Coro Moda e daí fiquei sabendo do serviço de delivery, liguei, né, pedindo, porque eu tenho um evento a semana que vem, estou saindo amanhã às 5h,